Fala rapaziada, LF aqui, e ó, já chega deixando seu like e se inscrevendo também no canal se você não é inscrito. E quem puder compartilhar o vídeo também, vai tá me ajudando muito. Tamo junto e vambora pro vídeo. É nóis LF Clipes, tamo junto. Deixa o likezão insano quando eu contar até 3 em tropa. 1, 2, 3, deixa o like insano aí hein doidão. Tamo junto tropa. O cara pegou tirolesa? Nossa mano! Caramba, deixa o tracar rápido, tá? Ô Maio! Eu não sabia não o que era pra morrer. Não, 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 brincadeira, brincadeira. Ai, ai! Calma aí, ô, calma aí. Ai, ai, já tomou a capinha aqui no gol, porque não marcou. Tá pegando mesmo. Ai, ai! Tá GMP. Tá GMP. Que que tá? Descente. Que deixa vermelho. Tô vindo de bocão aqui o whisky. Deitei um. Deitei um lá, vindo costa. Não precisa de bala, whisky. Não precisa. Ai, ó. Matei o whisky. Deitei. Vem de bocão, otário. Vem. Vem no pai. Vem no pai que o inimigo cai. Uuuu. Tchau, nanã. Pegue o gel, pegue o gel, pegue o gel, pegue o gel. Vou tomar lá de baixo. Deu B outro. Deixa 75 no outro, caralho. É massa. Deu B, deu B. Cai. Vem no pai da fó. Vem no pai da fó. Vem no pai da fó. Duop, urb. Só peço. Parruxei. Vem no pai da fó. Eu tenho um. Matou? Animais. Mano, o ultimo que tá vim no bloco. Vai. Agora tem um que tá em pé. e aí o o o o e o o Ah, vai tudinho na covarde, tudinho, tudinho se lenhou, tudinho se lascou, tudinho já foi. Poxa, quebrado meu carro, os caras conseguem tudo. Poxa, já fui. Tudinho na covarde, habitado que era rápido. O último agora é pra mim. Calma, 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 vim, calma, vim. Amor, filha da p***, eu já fui. Ah, ele ficou só de coquim, mano. Colei de capa, velho. O capa não contou. Eu fiz sua news stories do meu Instagram. O GAN apou o batom e o GERLIN e o VITO. Limpa aí, trapo, tamo junto. PAPO! Eita! Tá ali, João. Tamo de rabão. Tamo de rabão. Já foi, já foi. Tô atrás de tu. Não, vem aqui, porque é mais aberto. Vai. Tamo de rabão. Já virou foda. Não dá, mano. Não dá, desex roubada. Mano, eu dou um capa no anezinho e me dá três, troca. Não dá, mano. Eu sempre dou um e ele me dá três. Deixa eu te falar, Will. Quando você atira, velho. Quando você começa a atirar, eles esperam o teu buraco ficar parado. Aí o GERLIN crescar. Eu sei, eu sei. Mas aí, se eu e ele ficar fazendo isso, nós vamos ficar um olhando pro outro. É, 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 mano. É isso, é. Ele ganha na paciência, tá ligado? Mano, eu tô indo bem. Quando eu dou o primeiro, eu vou dar o resto e ele já me dá três, troca. Os inimigos me estudando, rapaziada. Tô com duas já. Ah, tô morrendo hoje aí. Tô com maté e pegando. Eu achei. Aí, mami. Pode ir me pesada, João. Ó, ó. Ó lá, como é que ele joga, rapaziada. Ó como é que ele joga. Eu. Eu, né? Não boto nem gelo. Você não troca nem tiro aberto, velho. Ó. Poxa, é gelo infinito. Ó, ó. Poxa, você tem medo de trocar, velho. Poxa, é gelo infinito, meu amigo. Tem medo de trocar, velho. Você tem medo de trocar, velho. Você tem medo de trocar, velho. Por que você não para e troca a bala? Por que eu tenho que dizer sobre isso? Não. Por que você não para e troca a bala, velho? Ó, ó o que eu fiz com a tua cabeça. Por que você não para e troca a bala? Ó, ó isso aqui. Mano, você é rusha colocando gelo, velho. Você tem medo, Elisinho. Ó o que ele fala. Você não confia na Tamira, velho. É, por isso que eu ganho de tudo. Sem confiar, imagina se eu confio. E velho, você só pega os caras na croco, velho. Pega os caras aí de bocão, velho. Vai, tu ruiu um jeito. E no vídeo de hoje, Elisinho e Jordan brigam ao vivo. Eu boto pra chorar, rapaziada. Tá ligado. Cara de carro. Roger. Morri. Ai, não. Galera, pra quem não está entendendo, por que que o Nudo fez o Zinho. O Turzinho já ganhou vários X1. era destaque no X1 do screen emulador e o Noda no mobile, então eles vão se enfrentar só pra tirar aquela resenha mesmo. Posso começar? Posso começar, Noda? Bora, bora. Foi. Ave Maria, o Turzinho já tomou aquele mitano insano, tá vindo pra cima o Noda, não vai deixar curar, não vale se trancar no gelo. Voltar pra trás assim pode, isso aí pode galera, então pode se trancar no gelo. Como é que vem, mano? Sai, 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 sai. Uuuuuh, não deu certo. Toma, eu vou só que nem fiar, mano. Jesus, ai! Tira o DC e arranca o café, hein. 1 a 0 Noda, já foi o primeiro dela, tirou na cara. Teve essa de... Ponto, ponto. Ficou com 57 de HP, não curou, não conseguiu curar. O que eu acho que o Noda poderia fazer pra conseguir era tentar dar mais peito, tá ligado? Ele tá indo só no capa, é bom. Tomar aquela coisa, né? Eita, agora, agora... Minutos, beleza? 10 minutos o tempo da aposta. Tur vs Noda. Não, 10 minutos vai ficar roubado demais. Vai, 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 devem te faltar, né? Aí, tropa. Agora sim, aposta. Ai!! Ah, mira a Noda do cqluru! Nossa, oi excluded! Quando eu precisava de mim Onde eu estava? Onde eu estava? Tira na cara Vai crescer, vai crescer o Noda Deu um dano, pode ver que ele vai para cima O Turzinho já reclamou E tira na cara insano do Noda Já está 4x3 respeitando Mas ele dá um dano e ele já vai Eita, agora vai ruxar Agora vai ruxar o Turzinho vem para trás Vou cobernar a caixa, já está indo para cima Essa jogada do Turzinho Muito eu morri para ele nas antigas x2 Sabe por que? Ele volta, volta, volta e quando tu vai para cima dele Tu tomou uma na cara O Dano Jardim do Turzinho Deu 2x3 O passarinho que estava ali voando Eita, tomou um K Tomou um K no outro, deu um tiro de 2 também E agora? Eita 1x0 Lembrando que é melhor eu editei Eita Essa hora ai que o cara fica em choque Se ele vai tomar uma Encontrou Vai para cima do cara O Turzinho foi para cima meu trafo O Noda já ficou, já esperou Já ficou na maldade Iiiiih É ska Tá без escuta Sério O Ali é Boa Parece coisa Escolou Naquelas crocodiles que eu faço, tá ligado? Nossa senhora, quase É ruim de narrar com eles jogando ouvindo É que tipo assim, eu não posso falar muito, tá ligado? Entrega muito o jogo mano Eu vou só falar mais a hora dos dois Dá paulada Não, já primeiro eu cheguei Segunda partida ... Eita!! Eita! Que tudo bem A gente tira um novo Mãe! Corre muito. Não dá não, mano. Tem um banho nesse mundo. Jorzin! Não é, mano. Não é eu correr. Todo mundo corre, mas... O problema pro meu é saber ganhar do cara fazendo isso aí, tá ligado? O X1 já é nervoso, tá jogando com o Tourzinha ainda, fi. Começa a recorrer.